E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos começar a falar de um dos conceitos mais úteis em finanças, que é o valor presente ou o valor atual. E claro, muito do que vamos ver aqui se refere ao contexto dos Estados Unidos. Então, moeda, bancos e sistemas de governo se referem a esse país. E por que esse conceito é importante? Simples, porque se você sabe o que é valor presente, fica muito mais fácil entender o que é valor presente líquido, fluxo de caixa descontado e taxa interna de retorno, que também chamamos de taxa de rentabilidade, que vamos falar mais à frente. E o que significa valor presente? Antes de responder essa pergunta, vamos pensar no seguinte. Digamos que eu queira te dar um dinheiro, mas eu vou te dar duas possibilidades. A primeira é te dar 100 dólares hoje. agora, neste momento. E a segunda é te dar 110 dólares daqui a um ano. E claro, essa escolha depende apenas de você. A minha pergunta é qual você escolhe? Isso é algo garantido. Ou seja, ou eu vou te pagar 100 dólares hoje ou 110 daqui a um ano. Não importa o que aconteça. E como podemos comparar esses dois valores para saber qual é a melhor escolha? É aqui que entra o valor presente. E digamos que exista um modo de saber quanto esses 110 dólares valem hoje. Ou seja, quanto esse dinheiro vale nas condições atuais. Digamos que você possa pegar esse dinheiro e colocar no banco mais seguro do mundo, ou quem sabe investir em títulos do tesouro considerados livres de riscos. Porque, se você não sabe, o governo americano sempre poderá imprimir mais dinheiro ou coisa do tipo. E claro, em algum momento vamos falar a respeito de oferta de dinheiro. Mas, basicamente, o governo americano detém os direitos de impressão da moeda. É um pouco complicado pensar nisso agora. Mas, para simplificar, se você investe no tesouro americano, você está, essencialmente, emprestando dinheiro para o governo, que é livre de riscos. Então, digamos que hoje eu te dê esses 100 dólares e você pegue esse dinheiro e invista a taxa livre de 5%. Daqui a um ano, esse dinheiro valeria 105 dólares. Então, basicamente, se você pegar 100 dólares hoje e investir a taxa de 5% livre de riscos, você vai ter 105 dólares daqui a um ano. Mas, se você quiser pegar o dinheiro daqui a um ano, você vai ficar com 110 dólares. E aí, eu te pergunto, qual dessas alternativas é a melhor escolha? Com toda a certeza, essa aqui é a mais vantajosa, correto? E lembre-se, tudo isso aqui é livre de riscos. Se considerarmos riscos, teríamos que considerar várias taxas de juros e probabilidades. Mas, por ora, eu quero só que você entenda o conceito de valor presente. Então, você tomou a sua decisão e agora pode entender o que é esse conceito. Então, digamos que você pegue esses 100 dólares e diga, espera aí, se eu pegar esse dinheiro e emprestar para o governo ou para o banco a taxa de 5% livre de riscos, em um ano eu vou ter 105 dólares. Esse valor te diz quanto vale 100 dólares daqui a um ano. E se formos na direção contrária? E se quisermos pensar o contrário? Ou seja, se quisermos saber quanto esses 110 dólares valem hoje, o que podemos fazer? Daqui para cá, o que fizemos? Basicamente, pegamos 100 dólares e multiplicamos por 1 mais 5%, que é 1,05. Na direção oposta, para determinar qual é o valor que rendeu 5% livre de risco e deu 110 dólares, basta dividirmos por 1,05. E aí, vamos ter o valor presente do 110 dólares, que podemos chamar de VP110, ou seja, o valor que a taxa de 5% livre de risco vai dar 110 dólares daqui a um ano. E calculando isso, vamos ficar com 110 dividido por 1,05, e que podemos utilizar uma calculadora aqui. E colocando aqui 110 dividido por 1,05, vamos ficar com aproximadamente 104,76. Então, o valor presente vai ser aproximadamente 104,76 dólares. Deixe-me apagar isso aqui e colocar 104,76 dólares. Outra maneira de pensar em quanto esse valor presente vai valer daqui a um ano é reduzir o valor por uma taxa de desconto, e que, nesse caso, é essa aqui. Aqui, a quantia aumentou a taxa de 5% em um ano, correto? Já aqui, estamos voltando no tempo, por isso, poderíamos utilizar um desconto. O que eu estou querendo dizer é que basta dividirmos esses 110 dólares pela taxa de desconto, que, nesse caso, é 1 mais 5% livre de riscos. E o que isso nos diz? Nos diz que, se alguém estiver disposto a pagar 110 dólares daqui a um ano, você vai estar ganhando 5% livre de risco a mais do que o valor atual. E sabendo qual é esse valor, você consegue descobrir qual é o valor presente. Deixe-me colocar isso aqui para ficar mais claro. Temos aqui hoje e daqui a um ano. Nós descobrimos que esses 110 dólares, um ano atrás, tinha um valor presente de 104,76 dólares aproximadamente, correto? E, claro, eu utilizei essa taxa de 5% livre de riscos como suposição. Poderia ser qualquer outra, tá? E, voltando à escolha que você teria que fazer no início da aula, você pode perceber que, entre receber 100 dólares hoje ou 110 daqui a um ano, a melhor escolha seria essa aqui. Mas por quê? Simples, o valor presente dos 110 dólares é maior do que os 100 dólares. Mas, e se eu te oferecesse 110 dólares daqui a um ano ou 105 dólares hoje? Essa ainda seria a melhor opção? Não. Imediatamente, você vê que o valor presente dos 110 dólares, que é aproximadamente 104,76 dólares, é menor do que os 105 dólares. Com isso, a melhor escolha seria essa. Mas, claro, se você quiser, você também pode pegar os 105 dólares e colocar no banco, onde você tem uma taxa livre de riscos de 5%. E, com isso, você vai ficar, deixa eu colocar aqui na calculadora, 105 vezes 1,05, que é igual a 110,25 dólares. Então, se você deposita os 105 dólares a taxa de 5% livre de riscos, você vai ficar com 110,25 dólares. Você vai ficar com 25 centavos a mais em relação a esses 110 dólares, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!